A novidade que é lançamento, o Kirion aqui na JR Systems, uma beleza né, as caixas de som já acopladas né Olha, uma máquina perfeita pra você que gosta de um negócio compacto, com tecnologia e qualidade É isso aí, JR Systems tem pra te oferecer facilidade de pagamento Você que procura placa, mantel, asus, vem que você vai encontrar Bora falar, Cris, por enquanto não dá, eu quero algo mais simples Então presta atenção que a gente tem preços excelentes pra você E a gente já começa falando do Pentium 3800, qual a configuração? Olha, esse aqui com 64, kit multimídia completo, acesso pra internet, completo pessoal, 1699 pro pagamento à vista Se você quiser a gente faz em 3 vezes pelo mesmo valor À vista em 3 vezes ou então eles facilitam também até 0 mais 24 Agora se você quiser o Pentium 3800 com DVD, 4 títulos, mais a placa MPEG pra TV tem também O preço tá ótimo, agora quer um pacote completinho pra arrasar no Natal, presentear pra pessoa que você gosta Chegar com um pacote com tudo que tem direito, um K62500, o que que tem? Isso aí, com impressor e com estabilizador, também acesso à internet, multimídia completo 1435 ou parcelas de 0 mais 24 de entrada, né? E 98 reais cada parcela Então quer dizer, não tem nada de entrada, porque é 0 pra entrada, olha, 0 mais 24 de 98 reais Mas aí falando, não dá, vou comprar o pacote agora, pelo amor de Deus, só quero a máquina Então volta lá que eu vou falar o preço da máquina pra você, K62500, vamos lá Completo também, com a mesma configuração, só a máquina pessoal, 0 mais 24 parcelas De 82 reais De 82 reais E a vista? A vista, 1.199 Aí, tem desculpa? Não tem? É correr pra JRS, tem segunda, sexta, às 9h19, sábado, às 9h18, domingo, às 10h às 16h Joaquim Guarani, 108, o telefone é 51840206 Preguesia do A? É Bonifácio Cubas, 411, 39314545 E Tatuapé? Tatuapé, Tijuco Preto, 188619300202 Só tá insistente, corre! Sempre os melhores negócios!